E conforme anunciado, agora a gente conversa ao vivo com o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre UTI no hospital. Marcos, temos novidades, vamos ter ampliação de UTIs, bom dia. Bom dia, Ana, é um prazer estar aqui com vocês na RCN. A gente tem feito grandes manobras dentro do Hospital Auxiliadora, a gente está crescendo uma pandemia, né? A pandemia fez a gente se movimentar em estrutura para poder atender a população. Graças a Deus, a pandemia está se contendo, a gente está com os leitos ociosos de pandemia. Nesse meio tempo, a gente foi fazendo alguns planejamentos de estrutura e reformamos toda a nossa UTI. A nossa UTI que antes era... nós tínhamos 10 leitos de UTI convencional, não Covid, né? Então nós tiramos esses pacientes no ano passado para colocar numa unidade de convênio do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Uma unidade chamada Geni. E reformamos essa unidade todinha. Fechamos uns leitos totalmente modernos agora, os pacientes do SUS. Isso faz com que a gente se sinta um pouco realizado, porque a gente vê as coisas acontecendo e vê que as nossas UTIs e nossos setores estão crescendo a nível Brasil. Estão ficando... as pessoas que chegam para visitar os nossos ambientes, elas ficam surpresas. Nós fizemos um tour com os funcionários do hospital, para os próprios funcionários conhecerem as novas unidades, né? Então, nós inauguramos na sexta-feira passada... inauguramos não porque nós vamos fazer uma inauguração oficial. Nós abrimos a unidade na sexta-feira passada de convênio. Uma UTI totalmente moderna, de 10 leitos de convênio. E ontem trouxemos os pacientes que estavam na Geni de volta para o seu local. Num local agora moderno, amplo, com farmácia interna, com todas as suas dependências, com alojamento para médicos, funcionários. Tudo que você imagina na nossa UTI, nós estamos... Vou dizer que a gente está, assim, satisfeitos. A gente tem um hospital que cada vez avança para um cenário que não perde nada para ninguém, não. Pelo contrário, nós temos grandes serviços e serviços de excelência no Hospital Auxiliador. A população que eu não conheço, nós temos um serviço de remodiários totalmente novo. Nós temos uma maternidade totalmente nova e moderna, com profissionais bem capacitados. Nós estamos com uma UTI agora toda reestruturada. Seu parque tecnológico está todo reestruturado. Nós ampliamos de 10 leitos SUS que nós tínhamos. Reformamos esses 10 leitos SUS. Além disso, colocamos mais 10 leitos de convênio. Então, hoje são 20 leitos de UTI no Hospital Auxiliador? 20 leitos de UTI convencional. Isso eu não estou falando de leitos de Covid, tá? Estou falando de nova unidade de leitos. Nós estamos com um projeto nos próximos dias, se Deus quiser, até o final do ano, de abrir anel natal. Mais 10 leitos. É claro que a gente está aí ainda em busca, né? De estruturar essa anel natal, porque a anel natal tem um custo muito grande, né? De equipamentos, de pessoas, de colaboradores, de médicos. E além de tudo isso, o manel natal exige um banco de leite. Nós estamos discutindo, junto com a vigilância do Estado, essa questão do banco de leite. Por que o banco de leite dentro do hospital? O banco de leite atende uma região, sendo que a gente precisa ter, na realidade, é um posto de coleta de leite dentro do hospital. Não temos que ter um banco de leite. Mas aí nós estamos negociando isso, estamos trazendo isso, conversando isso. Essa anel natal, por enquanto, ela vai ser convênio, em particular. A gente está articulando com o município, se tem interesse, e com o Estado, né? Se tem interesse em entrar nessa anel natal, adquirindo leites, né? Então a gente está trabalhando para isso dentro do hospital assinador. Marco, a gente sabe, né, que o atendimento em boa parte das unidades, assim como em outras também, foi muito dedicado para a Covid, né? Para os pacientes com Covid. Hoje, qual que é a situação do hospital auxiliador em relação aos leitos de Covid, de pessoas internadas? Houve uma redução considerável no número de pessoas internadas com a Covid-19? Bom, a gente agora, no dia 18, a gente reduziu 10 leitos de UTI Covid, né? Nós tínhamos 30 leitos de UTI. Baixamos para 10 leitos, nós tínhamos uma portaria de 90 dias, que o município mostrou que dava permissão para a gente atuar por 90 dias com 15 leitos. O município não renovou esses 10 leitos, ficamos com 5 nesse contrato. Desses 5, nós temos mais 5 convênios, então temos uma unidade mista, SUS e convênio, de UTI, 5 e 5, e uma outra UTI, só SUS, de 10 leitos. São um total de 10 leitos hoje, Covid-UTI. Desses 10 leitos, vou dizer que a ocupação, hoje, graças a Deus, ela está 2, 3 pacientes. É o que a gente tem hoje. A gente viu um cenário muito intenso, né? Até agradecer a população, porque a gente, a população está vacinada, a população continua se cuidando. Nós temos que ter um cuidado para essa evolução não vir surgir de novo, outras frentes de pandemia, por conta da evolução do vírus. Então, a gente está hoje numa situação, graças a Deus, controlada. Temos mais 23 leitos de enfermaria Covid ainda ativos, que vão até novembro. Essas são as retaguardas de a gente ter uma certa cautela, né? Caso precise, né? Caso precise. Está montado, né, Marco? Só que, como o hospital está hoje? O hospital hoje está se mobilizando para essa reestruturação e agora para buscar atender aqueles atendimentos que não foram realizados enquanto não estávamos de pandemia, de outras especialidades. Então, o hospital está fazendo essa parte, o hospital está focado em mostrar para a população o que é que o hospital faz para o SUS, no sentido de dar para a sociedade uma qualidade no SUS, então qual é um convênio? Às vezes até melhor do que o convênio. É verdade, Marco. A gente que conhece a história do Hospital Auxiliador e acompanhou várias gestões ali, a gente vê a evolução. A gente sabe o quanto que o Hospital Auxiliador evoluiu nos últimos anos e é o que você disse, não perde para muitos hospitais, não. Pelo contrário, oferece um atendimento muito bom, Marco. E sobre essa questão da ampliação das UTIs, até na época foi falado, ah, um hospital de campanha para atender os pacientes com a COVID. Na época vocês até entenderam, acharam melhor, não, vamos montar esses leitos, depois dá para aproveitar essa estrutura, né? Foi isso que aconteceu. Graças a Deus. Olha só, nós estruturamos os leitos convencionais do SUS, que são do SUS para o SUS. Antes nós estruturamos o SUS para o COVID e agora ele está atendendo uma unidade totalmente moderna na parte do SUS, para o SUS, porque eu não posso pegar investimento de SUS e botar em convênio. Olha o que o SUS está ganhando hoje. Uma estrutura totalmente moderna. Que bom. Graças a Deus a gente está vendo o hospital evoluir num cenário muito importante para a população e que as pessoas que deveriam de conhecer um pouco mais o hospital auxiliadora e saber a segurança que o hospital auxiliadora traz para a população, porque não é só segurança em tecnologia, estrutura, em profissionais. Nós temos profissionais altamente capacitados dentro do hospital auxiliadora, das mais diversas especialidades e profissionais que nós, com a nossa equipe de enfermeiros, técnicos, administrativos, estão sempre buscando desenvolvimento para trazer para a população um cenário totalmente diferenciado. Nós fomos reconhecidos de novo agora, nesse mês, pela ONU. Nós renovamos a nossa certificação, nós vencemos a nossa certificação de novo, renovamos, fomos renovados por mais oito meses. A gente está buscando a ONU nível 2. Isso, a ONU nível 2, ela deve estar acontecendo, esse movimento aí nos próximos oito meses. ONU quer dizer o quê? Qualidade. Essa qualidade é na prestação do serviço, é na estrutura, na adequação de indicadores, do resultado, acompanhar epidemiologicamente os nossos atendimentos, achar estratégias de melhoria de gestão. É isso que a gente vem fazendo no hospital auxiliadora. Hoje a gente vê que o hospital tem realmente gestão, as irmãs contribuíram, contribuem bastante, mas tem que ter essa gestão, é como uma empresa mesmo o hospital, tem que ter uma administração voltada como se fosse para uma empresa, a gente tem visto isso, Marco. Até você falou sobre essa questão, que antes o atendimento estava muito focado para a COVID, agora vocês já começam a voltar os olhos para outros atendimentos, a gente até falou aqui das cirurgias eletivas, vai ter o mutirão por parte do Estado, a Prefeitura de Três Lagoas, uma parceria com a Câmara também, e com o Hospital Auxiliadora. Vocês voltam a realizar as cirurgias eletivas, que já estão acontecendo, né? Na realidade, é assim, nós voltamos 100% a atender o contrato das eletivas, que está hoje dentro da nossa contratualização. Além disso, houve a sinalização do município e do Estado, de aqueles procedimentos que não foram realizados eletivamente, em que ficaram reprimidos nesses 11 meses, de fazerem realizar esses procedimentos. Além disso, mais a caravana da saúde que eles estão tentando buscar e realizar dentro do nosso serviço. Então, nós temos que estar preparados para essas coisas. E hoje o hospital está preparado para essas cirurgias eletivas, Marco? O hospital está preparado, nós estamos ampliando o nosso centro cirúrgico também, o nosso centro cirúrgico, a gente acredita que até dezembro esteja concretizado o centro cirúrgico, centro cirúrgico totalmente moderno, com estativas, ou estativas são... Elas descem do teto e monitoram o equipamento, são o suporte dos nossos equipamentos para fazer cirurgia nos pacientes. Então, nós estamos ampliando o nosso centro cirúrgico de 4 para 8 salas. Quer dizer, estrutura totalmente moderna, assim como nós estamos trazendo essa estrutura totalmente moderna para a UTI. Isso porque a gente vem avançando nos dois segmentos. E eu quero deixar claro aqui também uma situação que é importante a sociedade saber. toda a sociedade e todas as pessoas entendem e sabem, já ouviram falar de alguma maneira, que essa remuneração do SUS, de tabela do SUS, ela não sofre reajuste há muito tempo. E que a gente precisa, como hospital auxiliadora, precisa também de pacientes com vênios. Por quê? É esse equilíbrio entre as duas situações que traz o hospital auxiliadora o equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro esse que traz tecnologia, que traz estruturas mais modernas e que traz a satisfação dos nossos colaboradores. E como que está o convênio hoje? Em termos de convênio? Nós temos hoje 10%, 12%, no total, entre exames e internações, vamos falar que nós temos 20%? Isso pelo TAB-WIN. TAB-WIN é oficial. É a plataforma que a gente coloca dentro do sistema do Ministério e que lá registra os atendimentos do hospital auxiliadora. 80% do hospital auxiliadora é SUS. Se falar em internação, é 90%. Porque se pegar o que nós temos de unidade de internação, SUS e convênio, o que nós temos de SUS hoje dentro do hospital? Tudo. O que nós temos de convênio? A Geni, que é a Geni e a Laura. Só que a Geni está ocupada com pacientes do SUS. Porque nós estamos fazendo esses mutirões para o SUS, começamos a fazer cirurgias porque ainda estamos atendendo o COVID. Então, o hospital hoje tem de convênio a Laura. É uma unidade totalmente estruturada. É uma unidade que a gente quer investir mais ainda nessa unidade. Não porque o hospital quer valorizar somente o paciente do convênio. Nós temos que atender o carisma das irmãs salesianas. E o carisma é... Nós temos que ter o equilíbrio econômico-financeiro para conseguir atender a população de uma forma de atender o SUS. Pronto. É isso que a gente quer. Na verdade, já passou da hora de ser ampliado esses repassos que o SUS faz para o hospital, né, Marco? Há quanto tempo que a gente acompanha e a gente sabe que os repassos são significantes diante da demanda, né? E parece que nunca tem dinheiro suficiente para cobrir a saúde. E é verdade. Nós tivemos picos nessa pandemia de materiais e medicamentos que chegaram a mais de 400% de aumento. E esses picos foram refletidos dentro do hospital auxiliadora. Então, a gestão teve que trabalhar muito em cima desse consumo, em cima da estratégia, em cima de poder conseguir dar assistência para os pacientes. Porque da noite para o dia, nós saímos do medicamento que custava... Eu vou dar um exemplo. Que custava 30 reais e passou a custar 300 reais. Absurdo. E o consumo é muito alto. Nós tivemos um consumo muito alto. Nós estávamos, até a pouco, com a nossa tomografia parada. Não sei se você ouviu falar. A tomografia parou. Mas uma ampola, um tomógrafo é que nem uma lâmpada de LED. Ela vai funcionando, funciona, chega um tempo, acaba. Uma ampola tem que durar... Uma lâmpada, então, vamos falar assim para ficar mais claro para a sociedade, tem que durar um ano. A nossa durou três meses. Seis meses a outra. E nós compramos essa outra agora que chegou, que é para durar mais um ano. Já estamos comprando, adquirindo outra para deixar em estoque. Mas você vê, a gente levava um ano para ter esse desgaste. E a gente teve esse desgaste, vamos dizer assim, em seis meses. O que acontece com isso? É a utilização. É o protocolo de utilização do Covid que fez a gente... Os profissionais buscarem muito mais tomografia e acabou a gente sofrendo esse reflexo dessa paralisação por conta desse atendimento. E hoje, em termos de profissionais, de médicos, como que está a situação do Hospital Auxiliadora, Marcos? Olha, eu vou dizer que é uma situação tranquila. Os profissionais, assim, eles têm... A gente tem buscado essa aproximação dos profissionais. Nós perdemos o nosso diretor técnico em exercício por Covid. Nós estamos aí... Ficamos muito chateados, ficamos tristes, porque era um profissional que realmente estava dentro do Hospital Auxiliador e buscando sempre esse desenvolvimento. Hoje, nós estamos com um novo diretor técnico, o Dr. Delso, infectologista, que está fazendo parte do nosso quadro. E ele está buscando essa aproximação junto do corpo clínico. É claro, uma aproximação baseada também na estruturação, no negócio, na questão do atendimento mesmo, que seja bom para o profissional que busca a nossa instituição e que seja bom também para a instituição. É assim que a gente pensa. Maravilha, Marcos. A gente quer agradecer pela tua presença ao vivo aqui no RCN Notícias, torcer para que o hospital continue evoluindo, prestando um bom atendimento para a população. E hoje, a gente falando, então, dessa ampliação dos leitos de UTI, que é muito importante. O ideal é que as pessoas não precisassem, mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas necessitam e é bom saber que o hospital tem essa estrutura hoje e, quiçá, tem essa UTI na Otal, né? A nossa UTI, que está sendo inaugurada nos próximos dias, ela já está sendo utilizada, né? Se chama Centro Intensivo Alberto Rodolfo Pius, em homenagem ao nosso presidente do conselho, que também foi a óbito por conta de Covid. Então, a gente entrar naquela unidade, ver o sorriso dos colaboradores naquela unidade, de estar trabalhando num lugar moderno, deixa a gente feliz. É verdade, Marcos. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.